Jogando novamente em casa, autoriza o árbitro, começa o jogo no estádio do Barradão em Salvador. Está um pouquinho mais longe, vamos ver quem vai para a bola. Expectativa aqui no Barradão em Salvador, é falta para o Vitória. É o Lúcio Flávio que se manda, pé direito na bola, bateu para a defesa. Luiz Henrique, espalmou para o lado do jeito que manda a cartilha. Lúcio Flávio para cobrar o escanteio. Lá o Alisson, Wellington, Gabriel também subiu de cabeça. Vai ficar de graça para o Lúcio, cruzamento para a área, Alisson, bateu direto. A bola desviou no Marcelinho e ficou amortecida para o goleiro Luiz Henrique. Não enchente hilo, categoria do Alisson. Contra-ataque do Vitória, passe rápido aqui do Lúcio Flávio para o Hildo. Invadiu a grande área, fez o breque, bateu direto para o gol, faz a defesa. A bola bate na trave e não entra. O Hildo botou na... Ele é muito rápido. Fez o corte. O goleiro fez a defesa. O Giovanni Melchino susto, teve que fazer uma jogada acrobática. Belíssima defesa do Luiz Henrique, depois a bola beliscou a trave. Se manda o Boa Esporte, vem o Moisés, passe na frente, a tabelinha, chega o time de Varginha, toque direto para o gol, impedimento. Subiu a bandeira do assistente do lado de lá, novamente o lance. Mas não estava impedido não. Não estava impedido mesmo e estava muito legal o jogador do Boa Esporte. Bola para a área, sai o Luiz Henrique. Tirou a defesa, Geraldo, ajeitou, fez a finta, o passe. Luiz Henrique faz a defesa. E vibra como se fosse um gol. O goleiro do Boa Esporte, Giovanni, olha o Luiz Henrique com os pés. E que visão de jogo do geral, né? Ele limpou. Dava a impressão que ele bateu com a perna direita e ele conseguiu achar o Giovanni ali em condições de marcar o gol e deu azar o Giovanni. Nino. Cruzamento para a área, Giovanni amorteceu. Lúcio Flávio é perigoso, bateu direto para o gol, a bola passou à esquerda. Teve desvio por aí, escanteio. E finalmente um chute de fora da área desse time do Vitória, né? É isso que o Vitória tem que fazer para tentar furar esse bom bloqueio ofensivo do time do Boa Esporte. A torcida sente o momento. Bom bloqueio defensivo. Tem intimidade com a coisa. Cruzamento, Carlos Magno mandou para a área, Fernando subiu, fez a defesa. O Boa Esporte chega perigosamente, pode pintar. Gol! Tiago Carvalho! É do Boa Esporte em Salvador! Darino Senna, há poucos segundos, falava que ele era um dos artilheiros do time. Dividida no alto, o Léo Fortunato não achou nada, o Tiago Carvalho. Cruzamento, olha só, bate e rebate. Fernando saiu. Desvio de cabeça. Tiago Carvalho pega a sombra. E manda para o gol, um para o Boa Esporte, zero para o Vitória. Marcando o terceiro gol dele, Tiago Carvalho. Engarrou a bola o Rildo? Pode não, Rildo. Vai receber cartão amarelo. E vai ser expulso, Rildo. Atitude desnecessária. E o Rildo agrediu o árbitro. Que é isso, Rildo? Perdeu completamente... E corajoso, né? O senso... Olha o tamanho do árbitro. De maturidade. O árbitro é grandalhão e o Rildo... Perdeu a cabeça. Vou ouvir ali, o Rildo. Vai lá, Matheus. Um lance. Rildo, o que foi que houve? Caladão. Não quer saber de conversa. Olha o Rildo de novo. Aí ele tentou agredir o árbitro com um chute. Ele jogou a bola no árbitro. O árbitro foi lá. Deu o cartão amarelo. Ele deve ter falado alguma coisa. Nada gentil. Recebe o cartão vermelho imediatamente. Lúcio Flávio tenta conter o impulso do Rildo. Eu, hein? O que é isso, Rildo? Pedro, lamentável, irresponsável o Rildo. Não tinha sido falta, mesmo que fosse. Não tinha justificativa para ele reagir dessa forma. Além de ter provavelmente xingado o árbitro, falado alguma palavra de baixo calão. O jogador fez um gesto assintoso. Toca a bola do jeito que completamente à vontade o Boa Esporte. Olha só. Vai de pé em pé. Cruzamento para a área. Toque de cabeça. Torça, Brasileirão 2011. Torça, aqui. Final de jogo no Barradão, em Salvador. Vitória perde o quarto jogo seguido na Série B. Um para o Boa Esporte. Zero para o Vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.